Tchau, tchau. 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 E aí na... Ah, não sei de onde? Ah, não sei de onde? Lagyan natinho na calama ng barba. O que é o alagado namin na isso? Tama de mago-order. Eu acho que é muito longe da sua casa, muito longe da sua casa, porque na minha pesquisa é a nossa pesquisa. Muito longe da sua casa. O que é isso? 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 O que é isso?